Olá, eu sou a Pathy Kirt e hoje eu vou falar sobre sexo vaginal. Sexo vaginal é entendido como a forma certa de sexo, a forma tradicional. Por muito tempo aqui no Brasil, só era considerado legalmente estupro quando era forçada a penetração na vagina. A penetração forçada anal ou oral eram entendidas como atentado violento ao cúdor. Essa legislação só mudou em 2009, por conta dessa mentalidade de que sexo de verdade é sexo vaginal. Um pouco por essa ideia, entende-se ainda hoje que sexo vaginal não precisa de explicação. Mas na verdade precisa. Não é algo óbvio de se fazer. Então, primeiro ponto importante. A gente sempre fala que o prazer feminino é mais facilmente alcançado com o estímulo do clitóris. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que a vagina não tenha terminações nervosas que proporcionam prazer à mulher. A maior parte delas está na entrada da vagina. Primeiro lugar, quando você vai começar a estimular a sua parceira, é sempre ideal que primeiro você comece pelo clitóris e vá sentindo o quão úmida a vagina está. Você toca a entrada da vagina e sente que ela está ficando bem úmida. Isso significa que a mulher está ficando excitada. O ideal é que as primeiras penetrações sejam feitas com o dedo. Por quê? Porque o dedo é menor, é mais fino e não vai causar um trauma, não vai provocar dores na vagina. Mas para isso é importante que ou você tenha unhas curtas, ou caso você tenha unhas longas, como eu tenho, você pode usar uma camisinha da seguinte forma. Assim, ó. Assim ou assim. Percebe? Assim você vai proteger a sua parceira de ferimentos na vagina e, ao mesmo tempo, você também vai proteger da transmissão de doenças, porque o corte na vagina pode provocar um sangramento e é sempre bom evitar contato com o sangue, porque tanto o sangue quanto as secreções vaginais, elas podem transmitir doenças. Agora eu vou mostrar os movimentos no momento da penetração vaginal. Com muita imaginação, tá bom? Isso aqui é uma vagina. Com muita imaginação, isso aqui é um pênis. Então, vamos pensar. Intuitivamente, os rapazes costumam acreditar que o melhor é fazer isso. Que seria um movimento de entra e sai. Por quê? Porque esse, em geral, é o movimento que os homens fazem quando vão se masturbar. Mas, durante a penetração vaginal, é mais fácil proporcionar prazer à mulher, caso a penetração seja feita da seguinte forma. Ela coloca e dá uma reboladinha. Essa reboladinha, ela estimula as terminações nervosas que estão nas paredes da vagina. E assim, a mulher vai ter mais prazer na relação sexual. Então, essa é uma forma bastante eficaz de se proporcionar prazer à parceria. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um joinha, que me ajuda. Se inscrevam no meu canal. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail ou deixar um comentário. Tá legal? Beijos, até a próxima. E feliz Páscoa! E feliz Páscoa!